Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, mais um passo a passo aqui pra vocês, como vocês estão, espero que estejam todos bem, e o vídeo de hoje é o passo a passo dessa linda pulseirinha, que parece mais de uma, né minha gente, é um mix de pulseira, na verdade é quatro pulseiras em uma, é uma pulseira de regulagem em macramê, toda trabalhada nas miçangas, e olha que lindo que fica, é uma pulseirinha infantil, minha gente, não é difícil de fazer, é muito facinho de fazer, e pra regular é muito fácil, muito prático, só vem aqui, abro a minha pulseirinha, depois eu vou regular conforme o braço da criança, minha gente, dá pra lucrar muito com essa pulseira, e dá pra vocês usarem, abusarem da imaginação de vocês, em relação também às cores das miçangas, fazer toda coloridinha, ou fazer uma cor só, aí fica a critério aí de cada um, minha gente, olha isso, que coisa mais perfeitinha que ficou, minha gente, e eu estou simplesmente apaixonada nessa pulseira. Desde já, se vocês gostarem, já vai deixando seu joinha, se inscreve aqui no canal, pra você que é novo aqui, sejam todos bem-vindos, espero muito que vocês gostem do nosso conteúdo, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação, porque vídeo todo dia tem um passo a passo diferente aqui pra vocês, vou estar deixando também todos os links das minhas redes sociais, pra vocês me acompanhar em tempo real, certo? Lembrando também que todos os materiais pra fazer essa linda pulseirinha, vocês vão encontrar no site da Macau Bijuterias, tem uma variedade incrível de pérolas e miçangas, de todos os materiais que você precisa pra fabricar suas bijuterias, e seus artesanatos com um precinho bem bacana, gente. Entrega também super rápido, eu vou estar deixando o link aí na descrição, pra vocês irem lá e aproveitar, comprar e iniciar fazendo aí as suas bijuterias aí, comprando os materiais na Macau Bijuterias, certo? E todos os materiais também eu vou estar deixando aqui na descrição, os materiais que vamos precisar pra tá fazendo essa linda pulseirinha. Então, sem mais delongas, já vamos ao passo a passo aí de hoje. Gente, então pra iniciar fazendo as nossas lindas, a nossa linda pulseirinha infantil, aqui eu vou estar trabalhando com o fio de seda de um milímetro, tá? Ou então chama-se rabo de rato, certo? Vou trabalhar nessa corzinha, eu queria muito na cor rosa, mas eu tô em falta. Então, aqui eu já separei, pra fazer a base, no caso pra fazer a nossa pulseirinha, eu separei dois pedaços com esse tamanho que eu estou deixando aqui na tela. Conforme eu for fazendo, eu vou passar nos tamanhos pra vocês, porque eu não fiz ainda, eu vou fazer pela primeira vez aqui junto com vocês. Então, eu não sei quanto de fio aí eu vou estar gastando. Então, dois fios, dois pedaços de fio de seda de um milímetro pra fazer a parte da base, no caso pra fazer a nossa pulseirinha, tá bom? E daí, minha gente, eu vou unir, os dois fios tem que tá do mesmo tamanho, certo? Eu vou unir assim as duas pontinhas e eu vou medir a partir de dez centímetros. Então, aqui do zero, eu vou medir, ó, vou deixar essa sobra aqui, ó, de dez centímetros. Daqui pra baixo, ó, eu deixei essa sobra de dez centímetros, onde vai ser a nossa regulagem pra gente fazer no final. E daqui pra baixo é onde a gente vai estar fazendo, ó, a nossa pulseirinha, certo? Então, aqui eu vou usar uma prancheta pra facilitar pra mim, tá? Mas vocês podem estar colando assim na mesa, não tem problema nenhum, tá bom? Eu acho que vai ficar até melhor pra vocês enxergarem usando a pranchetinha. Então, gente, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colar, ó, colo com durex mesmo na mesa, tá? Caso você não tiver a pranchetinha. Aqui eu coloquei aqui, deixei essa sobra, ó, de dez centímetros aqui pra cima. E a partir daqui pra baixo é onde a gente vai estar fazendo a nossa pulseirinha. Agora aqui, minha gente, desse outro lado aqui, eu vou estar colando aqui por enquanto. Mas depois a gente vai estar, é, trabalhando, colocando as nossas miçanguinhas. Então, aqui desse outro lado aqui, deixa eu só organizar, eu vou estar colando aqui também. Ó, então, por enquanto eu vou colar aqui, certo? Vou deixar o fio assim, porque aqui a gente vai iniciar fazendo nosso macramê aqui nesse comecinho. Pra fazer o macramê agora eu vou vir com outro pedaço de fio de seda. O tamanho desse daqui, eu também vou estar deixando passando na tela, tá? O tamanho pra gente fazer a nossa parte do macramê na nossa pulseirinha. E eu vou iniciar, eu gosto de iniciar selando as pontinhas pra ficar mais resistente e fácil da gente fazer o nosso macramê. Aí, o que que eu vou fazer, minha gente? Muito atenta aqui agora, porque tem muita gente iniciante chegando agora e não sabe fazer esse processo do macramê. Vou vir com uma das pontinhas, vou passar por baixo aqui dos dois fios. Lá em cima eu vou estar igualando essas duas pontinhas, tá? Então, lá em cima eu vou igualar e aqui eu vou deixar bem rente aí o meu durex onde está colado na mesa, tá bom? Ó, bem rente e lá em cima eu igualei as duas pontinhas. E a gente vai iniciar fazendo o macramê dessa forma. Eu sempre inicio desse lado esquerdo. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, desse lado esquerdo eu vou vir com esse fio, jogo por cima desses dois da base. Aqui eu vou deixar um elo aberto. Agora, com o meu lado direito, eu jogo por cima desse daqui que a gente jogou pra cá. Com essa mesma pontinha eu vou passar aqui no meio, ó, debaixo dessa cruzinha saindo por dentro desse elo. E agora aqui eu só vou puxar, ó, as duas pontinhas levando até lá o final do meu trabalho, certo? E agora aqui eu vou fazer desse lado, sempre intercalando elo. Eu comecei desse lado esquerdo, agora do meu lado direito. Meu elo assim, dessa forma, com esse fio eu jogo por cima desse da base. Com o meu lado direito eu jogo por cima desse. Com a mesma pontinha eu passo aqui por debaixo de todos os fios, até sair aqui por dentro desse elo que se formou. E daí eu vou puxar, sempre intercalando, tá? Eu vou fazer até mais ou menos daqui, ó. Uns dois, uns dois e meio centímetros de macramê, tá bom? Então, agora desse outro lado aqui, eu vou fazer jogando esse fio por cima desse. Agora vem com o meu lado direito, eu jogo por cima desse. Com a mesma pontinha eu vou passar por debaixo aqui de todos os fios dessa cruzinha que se formou. E eu vou sair por dentro aqui desse elo. E vou puxar. Agora desse lado a mesma coisa. Jogo esse fio por cima desse da base. Passo por debaixo dessa cruzinha que se formou. E vou puxar. Agora o elo desse lado, com esse fio eu jogo por cima desse. Com essa pontinha do meu lado direito, eu jogo por cima dessa. Passando por debaixo dessa cruzinha. Saindo por dentro do elo. E vou puxar. Igual eu falei pra vocês, eu vou fazer até dar uma altura e depois eu vou medir aqui junto com vocês. O processo é sempre o mesmo, vou dar uma adiantadinha aqui agora. Ó, gente. Então, deu uma adiantada aqui. E aqui, gente, eu não vou fazer muito grande não. Resolvi deixar menor, tá bom? Então, aqui, ó, medindo o nosso macramê, eu fiz com até dar mais ou menos um e meio centímetros, ó. Vou medir aqui pra vocês verem. Ó, um e meio, ó, de macramê. Um e meio centímetros de macramê. Certo? E agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou unir todas as pontinhas, essas duas que a gente estava trabalhando fazendo nosso macramê. E mais essas duas pontinhas aqui da base. Eu vou estar colocando agora a minha decoração. Agora é a hora de vocês usarem e abusarem da imaginação de vocês, certo? Então, aqui pra gente colocar a nossa decoração, eu vou estar selando todos os fios, tá? Pra ficar mais fácil a gente passar as nossas miçangas. Ó, deixa o fio bem seladinho. Vou fazer isso em todas as pontinhas, até mesmo essas daqui grandona. E pra fazer as nossas decorações aqui, colocar as nossas miçanguinhas nos quatro fios, eu separei aqui as miçangas, tá? Toda coloridinha, tá? Então, vou ver aqui as cores que eu vou estar usando. Vai ser toda coloridinha. Aqui dentro dessa caixinha, ela tem essas pérolas da número seis, tá? Que essas daqui... Pérolas não, miçangas da número seis. E aqui, miçangas também da número oito, toda coloridinha. Eu separei também, pra dar uma decoraçãozinha bem legal pra nossa pulseirinha, essas decoraçãozinhas aqui, ó, tá vendo? Ó, tipo esses pingentinhos aqui, ó, do mar. Essas carinhas felizes, coraçãozinho, letrinhas. Então, a gente tem que usar e abusar aí da nossa imaginação. Então, vou tá colocando aqui, aí depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, é só passar por dentro dos fios aqui, tá? Depois eu volto e vou medir a quantidade de decoração que a gente vai estar colocando. Ó, gente, eu voltei aqui e tá ficando assim, ó, como eu decorei. Aqui, ó, usei a criatividade mesmo. Coloquei todas coloridinhas, usei vários pingentinhos. E tá ficando assim, olha que bonitinha. Parece tipo assim, que é várias pulseiras em uma só, né? E agora aqui eu vou medir, gente, a quantidade de decoração na régua que eu coloquei pra mostrar aqui pra vocês. O tamanho vai ficar certinho depois da nossa pulseirinha, tá bom? Então, ó, vou estar medindo sem o macramê. Só de decoração, sem o macramê até aqui, eu coloquei aproximadamente 11, 11 centímetros, tá? Então, sem o nosso macramê, que é esse macramê que a gente iniciou, até aqui deu 11 centímetros de decoração de miçangas. Contando juntamente com o macramê até o finalzinho, tem que dar 12,5, tá bom? 12,5, contando com o macramê até nessa última miçanga, tem que dar 12,5 centímetros, certo? Ó, até aqui. E agora, aqui a gente vai dar continuidade ao nosso macramê. Então, agora eu vou fazer assim, eu vou abrir esses dois fios das laterais, que é os fios maiores que a gente estava trabalhando fazendo o nosso macramê. E aqui, novamente, eu vou estar prendendo esses dois fios do meio, que é o fio da base. Eu vou prender aqui novamente. E eu vou dar continuidade aos meus macramês com essas duas, com esses dois fios aqui, tá bom? Então, aqui, eu sempre inicio aqui, ó, lado esquerdo, eu inicio fazendo meu elo, jogando esse fio por cima desse. Lembrando, gente, que a mesma quantidade de nozinho de macramê, o mesmo tamanho que a gente iniciou, a gente vai finalizar aqui também, tá bom? Depois eu vou medir aqui junto com vocês, tem que dar aproximadamente, eu acho que um e meio, né, que a gente fez aqui, vai ter que dar aqui também. E daí, agora, com esse fio, eu jogo por cima desse, passa aqui por debaixo de todos os fios, e sai aqui por dentro desse elo. Ó, vou iniciar fazendo assim, ó, um nozinho, quase nem dá pra parecer, depois a gente aperta com mais calma. Agora, aqui desse outro lado, eu vou jogar esse fio por cima desse daqui da base, com essa pontinha, eu venho por cima dessa, passa aqui por debaixo de todos os fios, até sair por dentro desse elo. E vou dar o meu segundo nozinho, agora sim, eu vou apertar bem, tá, ó, vou ser de fios, e tá tudo bem justinho. Aí, pra dar continuidade, agora desse lado, eu vou fazer aqui a mesma coisa, com esse fio já por cima desse, esse daqui vem por cima desse, passa por debaixo de todos os fios, e vou puxar. Certo? E agora, aqui desse outro lado, mesma coisa, eu vou, jogo esse fio por cima desse daqui, passa por debaixo de todos os fios, e sai por dentro desse elo aqui, tá? Aí, eu vou fazer até dar o mesmo tamanho desse daqui que eu falei pra vocês. Ó, gente, então, já finalizei, e ficou assim, ó, desse mesmo tamanho que a gente iniciou aqui, ficou aqui também, de aproximadamente, ó, um e meio centímetros de macramê, certo? Um e meio centímetro. Medindo agora o total da nossa pulseirinha, vou medir aqui, juntando tudo, até aqui, ó, deu aproximadamente 14 centímetros. 14 centímetros, ainda tem mais ou menos um centímetro na nossa regulagem, que a gente vai fazer agora no final, certo? Agora, aqui, minha gente, tá vendo esses dois fios que a gente estava trabalhando, fazendo no lacramê? Eu vou estar cortando e selando, tá bom? Então, eu vou tirar aqui da mesa, pra facilitar a minha vida. Ó, e esses dois fios aqui, vou deixar separadinho já aqui, e eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou cortar assim, ó, deixando só uma pontinhazinha bem pequenininha, ó. Ó, bem pequenininha, vou vir com o meu isqueiro, e eu vou assim, ó, com essa parte transparente do fogo, pra não pretejar o fio, eu vou assim, ó, selar, 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 selando, 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 derreter o fio, com muita calma, eu vou dar assim, batidinhas. Ó, muito cuidado, minha gente, pra não machucar o dedo, tá? Faça isso sempre assim, com a pontinha do isqueiro, ó, na hora de bater, pra não correr o risco de queimar o dedo, que isso é muito perigoso. E aí, a mesma coisa, eu vou fazer desse outro lado aqui também. Corto, deixando somente uma pontinha, opa, caiu minha tesoura. Ó, mesma coisa. Deixei uma pontinha, e essa pontinha a gente vai selar. Ó, selo, 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 e vou fazer isso daqui, eu dou batidinha jogando por cima do fio. Ele colou, não solta mais, vamos trabalhar com fio de seda, é isso, que dá pra fazer um bom acabamento. E aí, minha gente, deixa eu mostrar pra vocês o resultado. Olha isso aqui. Agora aqui, a gente vai fazer uma regulagem na nossa pulseirinha. Pra fazer uma regulagem, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer isso daqui, ó, ó, tá vendo? Eu vou igualar todas, eu vou igualar não, na verdade, eu vou colocar uma do ladinho da outra assim, ó. Uma do ladinho da outra, os quatro fios assim, ó, juntinho, certo? Aí, eu vou fazer isso daqui, ó. Esse meinho é onde a gente vai trabalhar fazendo, então, a nossa regulagem, tá? Então, eu vou colar aqui na mesa, que eu acho que vai ficar mais fácil pra me explicar, pra vocês entenderem também. Vou vir com o durex e eu vou colar os dois ladinhos aqui, tá bom? E esse lado, e eu vou colar aqui esse outro lado aqui também. Ó, então, agora, colei dos dois lados, voltei aqui com mais um pedacinho de fio de seda, tá? Com aproximadamente 30, 35 centímetros, pra gente, pra gente fazer a nossa regulagem. E pra fazer a regulagem, é a mesma coisa desse macramê que a gente fez aqui, tá? Então, eu vou iniciar com uma das pontinhas, eu vou passar por debaixo aqui de todos os meus fios. E eu vou estar igualando as duas pontinhas lá em cima, certo? Ó, vou igualar aqui, tá? Ó, tem que tá por igual. E daí, eu vou iniciar, então, fazendo o meu elo. Meu elo sempre inicia aqui, ó, o meu lado esquerdo. Jogo por cima de todos esses fios da base. Com essa outra pontinha, eu passo por cima dessa. Vou passar por debaixo de todos os fios, até sair aqui, ó, por dentro desse elo. E agora aqui, eu vou puxar as duas pontinhas, tá? Ó. Pronto, dei meu primeiro nozinho. Agora aqui, eu vou intercalar, vou fazer o elo desse outro lado aqui. Esse outro lado, eu jogo essa pontinha por cima dessa daqui da base. Com essa outra pontinha, eu jogo por cima dessa, ó, dessa daqui. Com a mesma ponta, eu vou passar por debaixo de todos os fios. E agora, eu vou sair desse elo aqui do meu lado direito, tá bom? Ó, saí aqui, ó. E vou só puxar. Tô segurando essa mão pra não soltar, minha gente, porque o fio aqui tá muito pequeno. Certo? Agora, aqui do meu lado esquerdo, o elo aqui do meu lado esquerdo, joga esse fio por cima desse. Outra pontinha, eu jogo por cima desse, passo aqui por debaixo de todos os fios. E vou sair do meu elo aqui do meu lado esquerdo aqui agora, tá vendo? E vou puxar as duas pontinhas. E a mesma coisa aqui, ó. Esse fio, eu jogo por cima desse, formando ela agora do meu lado direito. Essa outra pontinha, eu jogo por cima dessa. Vou passar aqui por debaixo de todos os fios. E eu vou sair por dentro aqui desse elo que se formou. E vou puxar as duas pontinhas. Eu vou fazer até dar mais ou menos, vou fazer muito grande não. Máximo um centímetro aqui, ó, de regulagem, de macramê, tá bom? Ó, gente, voltei aqui e já fiz, ó. Eu fiz três nozinhos, três macramês pra cada lado, tá bom? Então, três elo desse lado e três elo desse outro lado aqui. Agora aqui, eu vou tirar da mesa, tá? Porque agora aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar e selar essas duas pontinhas que a gente tava fazendo o nosso macramê, nosso regulagem, certo? Então, a mesma coisa aqui. A pontinha que tá aqui, eu vou cortar e vou selar. Vou virar desse lado que fica mais fácil. Corto, deixo só uma pontinha pequena e vou selar a parte transparente do fogo. Derreter o fio, faço isso daqui rapidamente e vou colar um fio em cima do outro. Mesma coisa aqui desse outro lado aqui também, tá? Bem tranquilo de fazer, tá? Ó, deixo só uma pontinha e vou vir com o meu isqueiro aqui também. Ó, derreter o fio, dou batidinhas. E agora aqui, minha gente, pra gente já finalizar essas duas pontinhas. Ó, deixa eu só mostrar a nossa regulagem, ó. Tá vendo? Vai ficar assim. Ó, que coisinha mais linda que tá ficando a nossa pulseirinha, minha gente. Olha isso, um mix mesmo de pulseiras, de várias e várias pulseirinhas. Olha isso, as criançadas vão amar. E agora, minha gente, deixa eu me organizar aqui e eu vou dar o acabamento final nessas pontinhas. Então, aqui eu vou fazer o quê? Agora sim eu vou igualar todas as pontinhas, ó. Vou fazer isso daqui e aqui eu tenho que deixar todas por igual, tá bom? Aqui se vocês quiserem colocar uma miçanguinha pra cada lado, que nem aqui, eu vou cortar e eu vou colocar depois. Ó, vou colocar uma miçanguinha pra cada lado. Deixa eu igualar aqui todos os rios, igual eu falei pra vocês, ó. Vou fazer isso daqui, que vai ser o nosso puxador da nossa regulagem. E agora, cada ladinho desse eu vou colocar uma miçanga da número seis. Ó, gente, eu voltei aqui, ó, igual eu falei pra vocês, coloquei uma miçanguinha, ó, de cada lado, tá? Eu selei as duas pontinhas aqui pra ficar mais fácil pra mim. E aí, pra dar o acabamento final, ó, vou vir aqui em uma das pontas, as duas pontas fazerem a mesma coisa. Eu vou fazer isso daqui, vou dar um nozinho bem nessa pontinha aqui, tá? Ó, um nozinho simples, só uma naçadinha com esses dois fios. E aí, eu vou levar esse nozinho, deixando só uma pontinha pra gente selar lá em cima, tá bom? Ó, mas bem pouquinho mesmo. Ó, uma pontinha que dê pra gente selar. Essa parte que eu selei aqui, eu vou cortar pra mim. Vem com o meu isqueiro, e aqui eu vou selar dando batidinhas aqui também, ó. Faço isso daqui. E faço isso daqui. Certo? E agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa outra pontinha aqui também. Ó, gente, prontinho. Fiz isso nas duas pontinhas, vai ficar com esse acabamento. Que fofurinha, minha gente. Pra regular super fácil, ó. Só puxar aqui, ó. E depois puxar as duas pontinhas conforme o tamanho do braço aí da criança, certo? E vai ficar assim, com esse acabamento aqui, ó. Deixa eu mostrar de pertinho. A regulagem, o nosso macramê, como que ficou. E daí, igual eu falei pra vocês, ficou assim, ó. Quatro pulseiras em uma. Um mix de pulseirinha, ó. Traz ficou assim. E na frente, assim, toda decoradinha. E dá pra lucrar muito aí com essa pulseirinha, minha gente. Os criançada, igual eu falei, vão amar aí essa proposta. Olha isso. Que delicadeza. Per-fei-ta. Então, é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. 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 Tchau.